Alô, alô minha gente, cá estou eu mais uma vez para mais uma contação, a última contação de histórias dessa série que foi uma parceria da Companhia das Letrinhas com a minha loja de produtos sustentáveis, a muda.eco.br através da qual vocês podem comprar todos esses livros e outros mais, adultos e infantis, todos com a temática da sustentabilidade, tá bom? Bom, hoje vou ler um trecho de uma história que talvez vocês conheçam, das telas do cinema, será? Trata-se de O Lorax, do Dr. Seuss, com a tradução da Bruna Beber. Vou ler um trecho porque a história é grande e muito divertida, e não vai dar para ler ela toda aqui, mas neste trecho, o Era Uma Vez estava andando na sua carroça e passando pelas trufularvores, Ah, mas aquelas árvores, aquelas árvores, árvores de trúfulas, trufularvores, toda minha vida eu procurei árvores como aquelas, mas eu nunca achei, macio de suas cabeleiras, mais delicadas que a seda, tinha um cheiro doce e suave de leite fresco de borboleta. Senti um magnífico estalo de alegria em meu coração, eu sabia exatamente o que fazer. Parei a minha carroça e joguei tudo no chão. Em pouco tempo, abri uma pequena loja e, com uma machadada só, derrubei uma trufularva. E com admirável habilidade habilidosa e velocidade veloz, arranquei a sua cabeleira macia e tricotei uma não-cessidade. Assim que eu terminei, ouvi uma lenga-lenga, olhei e vi surgir uma coisa esponjenta no tronco da árvore de trúfulas que eu tinha acabado de derrubar. Era uma espécie de homem, do tipo antigo, como descrevê-lo? Tarefa difícil, não sei se eu consigo. Ele era baixinho e meio velhinho, marrom clarinho e musgozinho, mas ele tinha um vozeirão meio grave e mandão. O cavaleiro, ele disse, espirrando com a serragem, eu sou o lórax, eu falo pelas árvores. Eu falo pelas árvores, pois as árvores não têm língua. Então, eu pergunto ao cavaleiro, pois essa é a minha sina. Ele ficou muito irritado, já sabia de quem era a culpa. Que coisa é essa que você fez com a cabeleira da minha trúfula? Ah, veja bem, lórax, eu disse, não há motivo para alarde. Eu só derrubei uma árvore. Não é nenhum desastre. Fui bem útil até. Essa coisa é uma não-cessidade. Uma não-cessidade é uma coisa fútil de muita utilidade. É uma luva, é uma meia, é um gorro. É uma camisa, mas também tem outros usos para o que você precisa. Você pode usar como travesseiro, lençol e até tapete. Para forrar bancos de bicicleta, cortinas da parede. O lórax disse, cavaleiro! A ganância é prima da maldade. Não é sequer uma pessoa no planeta Terra que compraria uma não-cessidade. No minuto seguinte, provei que o lórax estava enganado, pois logo apareceu um sujeito que ficou interessado e achou muito legal a não-cessidade que eu tricotei. Alegremente, por um bom dinheiro, o homem comprou três. Eu ri da cara do lórax, pobrezinho, que azar. Como saber o que as pessoas vão comprar? O que será que vai acontecer, minha gente? Dá vontade de saber, né? Mas o livro continua e tem muito para a gente aprender. Aí, só de ler o livro eu já estou falando rimando. Ai, gente! Foi muito, muito legal poder estar aqui lendo um pouquinho de literatura infantil para vocês. e eu espero que essa parceria da minha loja com a Companhia das Letrinhas continue dando frutos. E espero que vocês possam se interessar também por literatura que ensina as crianças a cuidar melhor do meio ambiente e comprem através da muda.erco.br esses livros que vão chegar de graça na casa de vocês. Bom, o frete é grátis, né? Um beijo!